entretenimento ou arte. Por que esse tema hoje, né? Recentemente, uns meses atrás, o Martin Scorsese falou sobre os filmes da Marvel, que eles não eram cinema de verdade. Isso me incomodou profundamente. Embora eu entenda o que ele estava tentando dizer, que são filmes feitos para ganhar dinheiro, são filmes de estúdio, são filmes que o objetivo é entretenimento e não criar uma obra de arte, criar algo que seja longínquo. Eu também discordo um pouco, porque eu faço filmes e eu sei quanto trabalho dá para fazer. E é um pouco injusto falar para o cara que fez a trilha sonora de Vingadores Guerra Infinita, que o que ele fez não é arte. Porque é. Eu acho muito injusto falar para o cara que fez os efeitos de corrida de um dos bichos que atacou o Capitão América. Falar que aquilo não é arte, porque colocado dentro do contexto de um filme é sim. Então, eu fico um pouco em cima do muro nisso e eu anotei algumas pensamentos sobre esse assunto. Vou dividir com vocês. Então, acaba sendo um pouco aquela pergunta, né? Então, o que é cinema de verdade? é o Vingadores Endgame ou é o irlandês? Os dois são longos demais, os dois tinham um orçamento exagerado para o tema em que estava sendo discutido e os dois foram lançados de forma completamente diferente, né? Um em todos os cinemas de todas as salas do país, né? A gente teve até discussão em relação à quantidade de filmes que deveriam ser mostrados ao mesmo tempo, né? o Cinemark, ele prefere colocar quanto mais salas estivessem passando no Vingadores, melhor, porque era o que as pessoas estão querendo assistir, né? A pré-venda tinha escutado semanas antes. Então, não adianta você falar para o cara, viu? Você não quer pegar uma sala aqui para mostrar Clube dos Canibais, o pior filme de 2019, que vai três pessoas assistir? Não, não quero, eu quero mostrar porra do Vingadores, né? E acho que é direito dele, né? É um livre-mercado afinal. Mas agora tem, né, um decreto novo, né? Que tem que ter pelo menos 22 filmes diferentes, né? Nas salas de cinema que vai ajudar bastante o cinema nacional e vai mudar muito a estrutura em que os filmes são mostrados. Mas isso é tudo porque as pessoas que vão no cinema geralmente decidem na hora. você pode até ter visto um trailer de um filme e decidido ir até o cinema assistir, mas 90% das pessoas que vão no cinema decidem na hora o que eles vão assistir. Eles olham lá, ah, tá passando isso, tá passando aquilo e escolhe qual deles prefere ver. Então a minha pergunta é, é possível coexistir? Dá para ter o irlandês junto com o Vingadores? Eu não lembro mais o nome do Endgame em português, eu fico falando Guerra Infinita que era o anterior, mas era o Guerra Infinita e o Endgame era o Ultimato. 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 Ultimato.